Ladies and gentlemen, and guys and girls, com vocês ele, Renato Espadachim Garcia! Hoje eu vou gravar com a minha katana Vai gravar, vai gravar com a sua katana Eu tô solteiro e a minha próxima namorada vai chamar Juliana Renato, sua katana vai tá na sua mão Fala a verdade que é sua namorada, na verdade se chama João Falando em namorada sua, é muito linda Olha muito linda, isso é verdade Na minha casa ela sempre, é sempre, sempre bem-vinda Olha só, ela nunca vai ser bem-vinda Porque na sua casa e no seu quarto só entra as dingas Podia chamar ela aqui pra ver a minha espada Olha só ver a sua espada Depois eu vou levar ela pro meu quarto e só vai ter uma retada Pode ser, dá pra ir até de caminhonete Mas na verdade não é espada, isso aí não passa de um canivete Canivete, canivete, canivete Não corta, não corta nenhuma frutinha Canivete, canivete, canivete Todo mundo aqui da casa me chama de talarico Chama, chama você de talarico Eu não tenho culpa de ser bonito e muito rico Olha só Renato, agora não, não se prepare Você só pega as menina por causa que cê tem Ferrari A minha história é muito linda Eu fui um motoboy Você foi um motoboy Você foi motoboy Pra sua mina eu fui um baita homem Pra ela eu fui um herói Olha só Renato, chega de dar xilique Adaptar um chifre no seu capacete E andar e enfim Travou, 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 travou Travou, travou, travou Agora, eu trazei Travou, 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 travou Todo mundo me chama de mestre do Youtube Olha só, é o mestre do Youtube Travou pra sua mina Agora eu sou Travou Não, vai, cê termina Eu? Por que eu? Eu não consigo Eu não sei o que eu vou falar Eu também não Fala galera, Renato na área Beleza, serem bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte, galera Tchau produção, maquiagem Beijo, beijo Boa Depois de muito tempo, voltou Deixa eu pegar bravo Depois de muito tempo, voltou A katana real Galera Isso daqui Ai meu Deus Isso daqui é uma espada Realzíssima Perigosíssima Né mano, já fiz muitos vídeos De milhões com ela E mano, casa nova Vamos trazer um pouco de, né mano Esse vídeo com essa espada aqui Boquinha pode explicar melhor, né Boquinha? Vamos lá Boquinha, explica pra galera aí É uma espada katana Usada nos tempos feudais, né E até hoje é a arma branca mais letal do mundo Mais letal do mundo Então tem que respeitar Que a bicha é brava Uma bafiada, né Uma bafiada agora, né Aham Tem que tomar cuidado Isso aqui bateu Pra quem entende agora de espada Que é mais pros entendedores, né galera Ela é feita de aço damasco Ó, vê que a gente até colocou ela aqui A gente colocou ela num ácido aqui, ó Pro aço damasco dar uma É revelar, né É revelar a espada Até manchou Mas em breve, galera Eu mandei fazer uma outra espada Com... Com o teleiro, né Aham Mandei fazer uma outra Então em breve vai ter uma outra E ele já afiou essa E parece que tá afiadíssima E agora vai fazer um teste, moleque Nossa, que isso, né Você tá aí, não sei Então bora Eu vou mostrar pra vocês Como que essa espada é afiada Pega um papel lá Só pra mostrar primeiro Ó, peguei aqui uma Uma folha sulfite Ó, galera Caraca, mano Só passou, cara Mano Caraca Ó aqui Mano, é... Bagulho doido, velho Então vamos testar A gente mandou ela dar uma afiada Mas eu já andei batendo Numa... Uns manequim aí Nos bagulho doido Mas bora testar Quem que vai jogar a copa aqui pra mim? O boquinha Vamos testar primeiro Já deixei na maldade já, né Com uma só, mano Como assim, ó Eu vou reto, então Só pra ver, hein Será que vai? Bora Uou Não Minha roupa Pô, também quero jogar uma coca Ó o boquinho arrumando a maldade Galera, olha isso aqui Mano, o bagulho O bagulho é... Oi, Gui Renato, tá aberto, Renato Sabe uma coisa aqui Nesse seu vídeo que eu gosto Que nunca aconteceu no seu vídeo? Você deixar eu cortar uma Sempre é você que corta Vou deixar, vou deixar Darre, essa aqui, ó Vou cortar pra ele só essa pontinha aqui Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Essa aí não Ah, você quer que estoura, né, cara Vou cortar só a pontinha, então, galera Olha aí, Gui Por isso que eu falo que o bagulho é perigoso Só isso aqui Olha aí, Gui, só a pontinha, mano Eu cheguei atrás do C Você quer jogar? Você quer jogar essa aqui Vai, vai Ai, que perigo Duas, double Peraí, mano Eu não lembro Ai, ai Tá cumprindo agora na cabeça dele Olha o Frutininja Faz tempo? Eu já perdi minhas manobras, mano Ó Assim, no pé Vai No pé Vai Nossa, outra Strike Ai, e cacete Mano, é muito Mais uma, mais uma, mais uma Sério? Nossa Mano, olha isso aqui Vai, Thiagão Eu tô muito afiada, mano Thiagão Com grandes poderes Mas vai se molhar inteiro? Não vai, não Acho melhor eu cortar uma parada primeiro Porque Ô, Thi Ó Eu vou ensinar um jeito Joga aqui, tá? Viado Vai molhar Dá até um zoom Vai molhando inteiro Não, quero aqui Se molhar Se foda Ô, segurar bem Tá Aqui, ó Para ela, tá? Samurai, gente Foi legal, pelo menos Vai, Moquinha Droga Mano, eu tô deixando eles Porque eles já são adultos Viu, galera? Se fosse uma criança, nunca na vida Que é que molha, né? Thiago Joga aqui Pra cá Eu vou Vou cortar Ai Nossa O Rio de Janeiro Cortou ela Ô, Rápido Não, essa era a outra Ah, você achou mesmo que você pegou só a pontinha Eu não vi, mas Nem vi Olha Olha isso Mano, é muito afiada Galera, já deixa ideias Pro que que dá pra fazer com ela Outros vídeos, tá ligado? Agora ele ainda fez o paredão ali Fazer o paredão agora, né? Ah, agora o paredão legal, né, papai? Será que vai Tudo? Eu acho que você vai até a quarta Coca-Cola Hã? Acho que tudo não Acho que vai até aqui, só Não, acredito que vai chegar a mamãe na Kia Será? Acho que vai Será? Então vamos começar, então? Bora Olha isso aqui, mano Mas, mano, isso que eu preciso da maior fiada Essa semana Essa semana, galera, eu tava Eu brinquei muito com ela Toma cuidado aí, crianças Agora, hein Reica 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 Ah, pô Caralhado Eu não sei até onde foi Sobrou três só Acabou com a câmera, viu? Acabou com a câmera do bicho Deixa eu limpar a câmera Vamos ver quantos que sobrou Vou limpar a câmera aqui Mano, pera aí Eu quero mostrar pra vocês Olha só quantos que ela cortou retinha Umas seis Aí depois ela já começou a cortar meio que Torto Torto Sobrou Sobrou essas aqui Quer, Thiago? Não, não Tá bom Já tem que sair, mas tudo bem Só porque você deixou É que eu sou, eu sou besta, tá? Eu sou... Oi, Thiago! Olha o riqueza! Olha o riqueza! Sui, Thiago! Sui, Thiago! Uh! Uh! Olha isso! Ah, moleque! Que bagulho louco! Mas eu preciso falar pra não tomar coca! Ah, viado, é muito afiada demais isso aqui, mano Mas foi fraco, né? Mas eu achei isso aí meio fraquinho, viu? Nossa, Thiago, você foi horrível na minha câmera Olha isso aqui Fecheu os olhos Não, olha aqui, coloca aí, editor Coloca aí, editor Mano, olha ele errando Aí tá, né? Nossa! Ah, eu errei Olha isso aqui, ó Vou cortar isso aqui de assim, ó Tem um ali? Pura ela! Pura ela! É mais legal assim do que correr Pura ela! Pim! Um murou mesmo! Eita, olha o meu pé! Cara, é muito forte demais! Olha! Fala só um! Olha isso! Viado, meu! Olha lá! Vai, boca! Nem preciso... Viado! Não, olha isso aqui, velho! Cê cê tá ligado? Cadê a melancia, produção? Ali! Cadê a melancia? Tem câmera lenta, pera pra produção um pouco! Tem câmera lenta? É, é, é! Coloca a câmera lenta aí, produção Olha aí! Chegou a cabeça do Jota! Ô, me anuncia! Ó, então vamos lá, galera! Quero mostrar pra vocês aqui que o bagulho é louco! Essa espada aqui, quem eu falei, era de samurai, tá ligado? É, não era qualquer pessoa que podia ter uma espada dessa! Até hoje é a única espada dessa aqui, verdadeira, muito cara! Quanto que eu peguei na época? Porque eu não lembro, mano! Sete, oito mil reais, eu acho! Acho que era uns oito pontos! Oito mil reais uma espada! Será que foi tudo isso? Eu não lembro! Ela foi por aí! Mas eu sei que, mano, é o bom dessa espada, porque ela é leve! Ela é leve pra caramba! Então imagina o Instagram que os caras faziam, mano! Agora, vou mostrar só um pouco aqui pra vocês, ó! Ó! Mano! Deixa eu cortar! Ué! Nossa! Que legal, mano! Agora eu vou cortar só a tampinha do cabeçote só! A tampinha do cabeçote só! Vambora, galera! Se afastem aí! Ah! Caralho! Meu do céu! Strike! Um! Dois! Três! E... Soltam Facts! Soltam Facts! Soltam Facts! Soltam Facts! Eu arrancava o tampão do dedo desse jeito, mano! Nossa, eu também quero arrumar um mordidinho! Deixa eu cortar! Vai! Isso aqui no chão! Correndo! Vai, galera! Três! Dois! E... Forte! Uou! Uou! Agora você viu! Mano! Que isso! Deixa eu pegar um pedacinho aqui, por favor! Deixa eu cortar aqui pra galera! Dá uma afastada aí! Quem quer aí, galera? Eita! Pega! Que quero! Nossa! Tá docinha, docinha! Duas talhadas! Aê, galera! Eu vim pegar um pedaço de vocês aqui! Eu gosto! Hum! É só o miolo! Nossa! Calma a zinha! Melançoaia! Quer cortar, Thiago? Melançoaia! Quero, mano! Eu acho legal! Masuim! Masuim! Abacaxuai! Cagão! Vamos lá? Ah, não! Não pra baixo, Thiago! Material! Assim? Ai, meu Deus! Calma aí, Thiago! Eu vou só arrancar só a cabecinha aqui, ó! Tá vendo a cabecinha aqui? Tô! Ah, moleque! Bom, galera! Eu dei uma pausinha lá no vídeo pra dar uma notícia aqui pra vocês que a Pneu Store tá com super desconto lá no site deles! Você que tá precisando de pneu pro seu carro ou pra sua moto, van, caminhão, utilitários, a Pneu Store está esperando por você! Pneu Store é a maior revenda de pneu do Brasil inteiro! E lembrando, tem todas as marcas! Eu indico a Pneu Store porque eu uso os pneus deles pra fazer drift que tem uma ótima duração! E o melhor de tudo que a Pneu Store, galera, é pra todo tipo de bolso! Pra você que não quer gastar muito em pneu, quer um pneu que dura bastante, um pneu bacana que vai durar muitos quilômetros, eu indico pra vocês o Pneu Store! E é o seguinte! Lá no site tem super mega promoções! Você pode parcelar o seu pneu até 10 vezes sem juros! Tem desconto também no Pix! E também você ainda pode usar mais 5% de desconto usando o meu cupom, que é esse que tá aparecendo aqui, tá bom? Tá esperando o que, galera? Vai levar multa porque seu pneu tá careca ou mesmo arriscar a sua própria vida! Vai de pneus lá da Pneu Store! Então vai lá, acessa o site deles que estão esperando pra dar o melhor atendimento da vida de vocês! Então bora! Ó mano, a gente tá comendo toda a melancia aqui! Tudo aproveitado, né? Pô, sabe o que a gente tem que trazer aqui? Aqueles porquinhos da Indy que nem nós tínhamos na segunda casa! Nossa, é verdade! Bom, eu vou comprar hoje então! Então vai lá então! Eu vou comprar hoje! Fazer esse vídeo então! Márcio quer policial! Márcio, quer tentar uma na garrafada? Claro! Vamo vai! Márcio! Márcio! O policial da China, né? Ó, o Márcio já tá ligado! Ele sabe! É um dos melhores! Já tá com um bom doido na rua na abordagem com a katana? Não! É difícil ver, né? É difícil! Nunca vi! Vai lá então de um pouquinho, tá? Não! Ô Márcio, você é policial! O cara vem com a katana dessa pra sua reta! Eu morre! Eu morro! Eu morro! Eu vou esperar! Eu vou jogar assim e você corta de assim! Vai! Meu Deus! Mordagem do teu que é molado! Eu escapei! Vocês queriam que eu me molhasse! Caralho, velho! Tem que molhar o Márcio! Sai fora! Vai, Márcio! Não! Droga! Vamos acabar com essas aí! Você tá em pose de ninja? Uou! 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 Para! Acabou, galera! Chega! Agora tem que lavar a espada, galera! E é isso, mano! Deixa muito like! Chega aí! Chega aí, Bruno! Agora me lê que eu tô na espada, mano! Deixa muito, muito like! Se vocês querem mais vídeos desse! Eu posso fazer, sei lá, mano! Um hortifruti! Várias frutas! Eu posso fazer um mega paredão mesmo? Um mega, mega! Várias frutas! Mano! Deixa, deixa muito, muito like mesmo! E agora bora deixar! Tem que dar uma afiada nela agora de novo! Será que um dia vai vir uma katana que vai superar essa? Eu acho que vai! Eu mandei fazer uma para superar essa, mano! Então demorou! Uma nervosa! Então bora! Me chama, Bruno! Ah! Uh! É nóis! Tchau! 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 Tchau!